Olá, meu nome é Flávio Castro, sou corretor de imóveis e hoje eu estou vindo para falar sobre o novo núcleo urbano Alphaville na região metropolitana de Fortaleza. Você já deve ter visto aí nas mídias sociais, na TV, nos outdoors, panfletagem na rua, se falando sobre o Alphaville, esses novos lançamentos que nós estamos tendo aqui. Eu resolvi gravar uma série com cinco vídeos falando um pouco sobre esse novo conceito, essa questão do núcleo urbano, o que é que ele quer dizer, o que é que vai ter lá. Eu fiz algumas filmagens lá com o drone da nossa empresa, gravações também andando lá pelo terreno e eu vou colocar nesse vídeo para você poder assistir e ver como é que está a construção desse empreendimento e o que é que está por vir. Muita gente me pergunta sobre o que é o núcleo urbano, como é que vai ser lá, se vai ser uma cidade isolada, vai ficar afastado de tudo e eu resolvi fazer uma série de vídeos, no caso seriam cinco vídeos, falando sobre esse novo núcleo urbano, como é que vai ficar lá depois que tudo estiver pronto, funcionando conforme está sendo prometido. O núcleo urbano Alphaville será composto com a previsão de 23 condomínios, divididos entre Terras Alphaville em 13 unidades, 13 condomínios Terras Alphaville, e 10 Alphaville-Ceará. Qual é a diferença entre eles? Terras Alphaville e Alphaville-Ceará. Alphaville-Ceará, nós já temos outros modelos de Alphaville-Ceará já implantados e com pessoas morando, que seriam o Alphaville-Fortaleza e o Alphaville-Eusébio. O Alphaville-Ceará é composto por lotes entre 500 e 700, 800 metros quadrados, dependendo da posição dele dentro do condomínio. Tem uma quantidade de lotes menor do que o Terras. O Terras Alphaville é composto por lotes entre 330 e 500 metros quadrados, na sua maioria com uma média em torno de 345 metros. Consequentemente, ele vai ter mais lotes do que o Alphaville-Ceará. A única diferença entre eles vai estar nesses dois quesitos, com relação a acabamentos, de arruamentos, com relação ao clube, a quantidade de itens de lazer, com relação à segurança, ele vai ter a mesma qualidade do Alphaville-Ceará e a mesma qualidade que você encontra em todos os Alphavilles. É um projeto replicado, onde todo o quesito de acabamento, de área de lazer, de segurança, ele é multiplicado por todas as células Alphaville. Nós teremos um lançamento do Terras Alphaville para o dia 25 de abril e eu estou cadastrando clientes interessados em participar desse lançamento. Muita gente participou dos últimos lançamentos que teve uma certa confusão para se entrar. Até eu mesmo fiquei um pouco chateado com a sistemática que foi implantada pelo Grupo Alphaville com relação ao atendimento ao corretor, não antes do evento, mas durante o evento. Assim como para com os clientes também, que muitas vezes chegaram lá e passaram o dia praticamente todo e muitos deles não conseguiram comprar. Nesse ano, a Alphaville analisou todos os questionamentos que os clientes repassaram, assim como os feedbacks dos corretores e resolveram mudar a sistemática de cadastramento. Então, se você quer saber mais sobre como vai ser o cadastramento e como vai ser o dia do evento, acompanhe essa série de vídeos que eu vou falar sobre isso e também sobre o que é Alphaville. Mas se você quer receber uma visita do Flávio Castro para falar sobre Terras Alphaville e Alphaville Ceará, se quer se cadastrar para participar desse evento, entre em contato com esses telefones que eu estou deixando aqui embaixo ou no nosso site que tem essa série de vídeos que eu vou estar colocando e também tem os vídeos que eu fiz lá na obra também. Então, acesse o flaviocastroimóveis.com.br e acompanhe mais sobre Alphaville e sobre outros imóveis no estado do Ceará. Gostaria também de lhe pedir para se inscrever no nosso canal e acompanhar os nossos vídeos e as nossas atualizações. Eu vou estar voltando a falar sobre o mercado imobiliário que eu tinha me afastado um pouco, então vou começar a postar com mais frequência e eu queria que você me acompanhasse e se inscrevesse no nosso canal que eu vou estar postando coisas novas. Obrigado e até o próximo vídeo da série. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.